Vamos seguir então com mais notícias? Hoje completa mais um mês da morte do líder comunitário Wanderlei Rodrigues. Se você acompanha o caso, acompanha aqui no Imperatriz Online, a família sempre se manifesta cobrando justiça por esse crime. E agora a família gravou mais um vídeo cobrando justiça. Vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, é um caso que a gente está acompanhando desde que aconteceu, não é isso? Isso mesmo, a gente vem acompanhando desde o início, junto com o pessoal de casa, sempre trazendo informações, atualizando sobre o caso. E agora a gente recebeu mais um vídeo da família do Wanderlei. A família cobra por justiça pelo assassinato do familiar do líder comunitário Wanderlei Rodrigues. A gente recebeu agora um vídeo da sobrinha dele cobrando por justiça. Isso porque o PM apontado como o autor dos disparos que acabou matando o Wanderlei, chamado Danilo Silva, ele está solto, foi solto no último dia 17, e vai responder pelo crime em liberdade. Isso porque a justiça considerou que ele não oferece risco à sociedade. A família do Wanderlei é contra, continua cobrando justiça. No vídeo que foi enviado para a gente, eles também chegaram a citar, no vídeo, cobrando por justiça, a esposa do Wanderlei, e também os dois enteados, são citados nesse vídeo. E aí a gente segue acompanhando o caso. A gente lembra que a polícia que investiga toda a situação desde o início, a polícia civil, disse e aponta que o crime foi cometido como uma forma de vingança. A gente lembra que no início, desde quando ocorreu o crime, foi apontado que no dia do crime, o Wanderlei teria agredido a esposa, isso teria sido a motivação principal, e aí acabou gerando tudo isso como uma forma de vingança, porque eles queriam dar um susto no Wanderlei, mas acabaram matando a vítima. Pois é, a gente tem esse vídeo, nós vamos acompanhar agora. Eu sou o sublime de Wanderlei Rodrigues, conhecido com o WR, presidente do Senado de Almeida, líder comunitário, que foi assassinado no dia 18 de setembro. Hoje, dia 18, está fazendo três meses que assassinaram o meu tio. Nós estamos aqui novamente clamando por justiça, ao juiz, à promotoria, à justiça de Imperatriz. Por que que até agora as pessoas envolvidas, os mandantes, os assassinos de Wanderlei Rodrigues estão soltos? Por que que nenhum deles estão pagando pelo crime cometido? Será que o Imperatriz vai se tornar novamente a cidade da pistolagem, que as pessoas matam e nada acontece? Não são punidos? Por isso nós estamos aqui pedindo, nós estamos clamando por justiça, porque nós da família Wanderlei Rodrigues estamos sofrendo. Nós, cada dia que passa o nosso sofrimento, aumenta muito mais. Então, nós pedimos que vocês olhem para esse caso com mais amor. Tá aí, gente, a reclamação da família, a cobrança da família para esse caso. E aí eu vou recapitular para você o que diz a Polícia Civil, o que diz o inquérito que foi concluído a respeito desse assunto. A viúva do Wanderlei, porque era a mulher dele, ela não foi indiciada, a família cita a mulher, mas ela não foi indiciada. Os enteados também não foram indiciados. E toda essa cobrança da família do Wanderlei, é porque o policial militar que atirou contra a casa e um dos tiros atingiu o Wanderlei, ele é amigo de um dos enteados. Só que eles são menores de idade, os enteados. E aí o que a Polícia Civil disse foi que passou o caso para a vara da infância e da juventude, para saber se algo vai ser feito, mas ainda não há um resultado quanto a isso. Agora, quanto a viúva, não há nenhum posicionamento de indiciamento dela até o momento. E aí outra informação que é importante a gente dizer, é que a Polícia Civil, no inquérito, concluiu dizendo que o crime foi uma espécie de vingança, porque o Wanderlei, ele agredia a esposa. É isso que diz a polícia, apesar da família do Wanderlei negar tudo isso, mas é a informação oficial da polícia. Quanto ao clamor da família, a gente vai continuar deixando o espaço aberto, porque é um direito que a família tem de cobrar a justiça para o caso também, a gente vai seguir acompanhando, inclusive.